Eu sei que eu sei de onde eu vou, mas eu sei que eu sei Basta já me vou, eu 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 vou E se você gosta, não me beija, só me olha, me deseja Eu não sei se você vai aguentar, a vez eu peço, vou me enganar Eu me volto, te conheço, me bate palma, me bate palma Eu mereço, quero ver se você vai aguentar, a vida é seu poder, eu vou, 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 eu vou Se quiser jogar, vem, pode tentar. Está bem, pode ser sim ou não Oh no, oh no, oh no, oh no Se quiser jogar, vem, pode tentar. Está bem, pode ser sim ou não Oh no, oh no, oh no, oh no